Neste vídeo vamos ver as pragas mais comuns no cultivo e como combatê-las. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha, torne-se um membro para apoiar na causa e vamos junto! Em todo cultivo sempre é possível que apareçam alguns bichinhos, como lagartas, aracnídeos, ácaros e até fungos, que podem danificar suas plantas e você pode até perdê-las dependendo da infestação. Vamos ver um método bastante usado na agricultura orgânica e regenerativa, que se chama controle de pragas integrado, que além de ser mais sustentável, conta com vários níveis diferentes de controle para deixar seu espaço de cultivo, seja indoor ou outdoor, bem protegido contra seres vivos que podem ser potencialmente perigosos para suas plantinhas. É óbvio que sempre vão existir esses organismos que querem, de alguma maneira, se aproveitar das nossas plantas. Num cultivo outdoor, por exemplo, apesar dessas pragas estarem muito mais em abundância nesse ambiente, a própria natureza vai nos ajudar fazendo um controle biológico, seja com insetos benéficos que são predadores dessas pragas, como por exemplo as joaninhas, ou mesmo obtendo benefícios com outras plantas ao redor, como ervas daninhas, para onde geralmente essas pragas vão se deslocar. Já no cultivo indoor, a coisa é um pouco diferente, por conta de termos um ambiente muito mais controlado, onde a entrada de qualquer bichinho desses pode resultar numa infestação. O ideal é termos um ambiente estéreo e controlado. Para o seu cultivo indoor, algumas dicas importantes para manter o seu grow sempre livre de pragas é uma vedação do seu grow, do seu espaço de cultivo. Quanto menos espaços para que esses bichinhos consigam entrar, melhor vai ser para controlá-los. Um outro ponto que você pode ter cuidado são com as suas roupas. Uma vez que você pode levar, através da sua roupa, algumas dessas pragas. Também evite que seus animais de estimação acessem sua área de cultivo. Eles podem carregar todos os tipos de insetos patógenos e transferir para as plantinhas. E o principal, mantenha o local de cultivo sempre limpo, esterilizado e organizado. No geral, vamos ter dois tipos de controle de pragas. O convencional, que é o mais conhecido e usado em larga escala, porém ele não é orgânico. E também o controle integrado de pragas, como a gente viu, muito mais sustentável. O tipo convencional de controle de pragas, o não orgânico, pode ser, de alguma maneira, mais prejudicial para a natureza. Nessa técnica, usa-se uma combinação de produtos, simplesmente aplicando insumos que contaminam, de alguma maneira, o ambiente e acabam também matando alguns dos insetos benéficos. Vamos ver alguns níveis de controle para evitar a necessidade do uso de produtos em excesso. Na realidade, o uso de qualquer químico será o último recurso que teremos. Para começar, na base do nosso controle de pragas, vamos usar o método de exclusão e prevenção, que consiste em tirar qualquer coisa prejudicial antes de chegar na planta. Aqui, a principal estratégia é vedar bem o seu espaço de cultivo, garantindo que nada do ambiente externo entre em contato com suas plantas. No segundo estágio de prevenção, vamos dar maior foco na higiene e na limpeza do seu grow, eliminando, assim, as fontes de comida desses bichinhos. Deixe sempre o seu grow limpo. Quando fizer podas ou defoliações, não deixe restos de alimentos perto de suas plantas, mantenha os materiais bem limpos e faça um monitoramento no substrato. O ideal é que todos os dias você observe as plantas e o seu espaço de cultivo para identificar problemas logo na fase inicial. Quando detectamos alguma praga que vai fazendo que nossas plantas enfraqueçam, partimos para uma abordagem mais mecânica. A forma mais adequada de agir quando já encontramos um problema, você pode, com as suas próprias mãos, tirá-los logo no começo. Essa estratégia requer muita observação, mas já pode ser eficiente no combate ao início de uma proliferação de pragas sem o uso de qualquer produto. Removemos, assim, manualmente os bichinhos e as pragas, removendo as folhas mais danificadas e limpando o espaço ao redor. As armadilhas de pragas também são interessantes. As colas adesivas que grudam essas pragas, os chamados stick cards. Quando a infestação já está comprometendo o seu cultivo, pode-se fazer. Quando você já não consegue mais tirar todas essas pragas manualmente, você pode partir para um controle biológico. usando insetos benéficos que sejam predadores dessas pragas que infestaram o seu cultivo. Como as joaninhas e outros insetos que comem essas pragas, mas mantém a sua planta intacta. Vale lembrar que as condições de umidade e temperatura são essenciais para a prevenção dessas pragas, tornando o ambiente propício para que elas se instaurem, formando as condições físicas que elas precisam para se desenvolver. Se a gente eliminar esses fatores, fica muito mais fácil de se livrar destas pragas que estão atacando as plantas. Mexer na temperatura, a umidade, na limpeza do grow, vai dificultar a vida de qualquer praga. Dependendo do grau de infestação, com certeza essas pragas podem, de uma maneira última, matar o seu cultivo, prejudicando totalmente o crescimento e o desenvolvimento das plantas até que elas morram. O uso químico na planta da cannabis é altamente não recomendado. Alguns produtos, como veremos, podem ser usados em algumas fases iniciais da planta, mas na fase de floração é importantíssimo não se usar nenhum tipo de produto para não comprometer a produção e o desenvolvimento dos canabinoides. Portanto, a melhor forma de controle de pragas é evitar que elas apareçam logo de início, através de uma observação diária, controle manual e utilizando alguns insetos que são predadores dessas pragas. No próximo vídeo, vamos ver quais são as principais pragas que se instauram nas plantinhas e o que fazer depois que ela se instaurou na sua planta. Então, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho